Fala galera, parei aqui na estrada pra poder dar uma filmada nesse aqui ó, tem uma ponte de ferro ali, coisa mais linda rapaz Eu achei essa trilhazinha aqui, provavelmente deve ser uma trilhazinha onde os pescadores usam aqui, tá? Meu Deus, coisa linda rapaz, olha isso aqui ó Aí o meu companheiro aqui, meu Maurício, olha aqui ó Olha que maravilha rapaz, olha Maravilha da natureza Ali tá a ponte de ferro, vou dar um zoomzinho pra vocês verem ali ó Pessoal, aqui pertence a Cajuru Cajuru, divisa aqui com Santa Rosa de Viterbo Olha que lugar maravilhoso aqui Olha isso aqui ó Quem gostou pessoal, já deixa um joinha pra nós aí Tá bom? Comenta, compartilha Bom aqui, se você conhece esse lugar aqui ó Já deixa um comentário pra nós aí Olha que lugar lindo Vamos subir lá pro, vamos subindo aqui pra pista já aqui Eu falei aqui só pra vocês verem ó Ali com certeza tem muito peixe aqui Tá vendo ela borbulhando as águas ali ó Isso aí pessoal, lugarzinho bacana ó Vou mostrar pra vocês agora ali A ponte Olha aqui ó Olha aqui ó Curte, comenta, compartilha Compartilha, tá bom? E faz isso aqui pra vocês ó Pra vocês Conhecerem os lugares ó Conhecida como a ponte de ferro Ó Nosso Deus rapaz Olha aqui Olha que maravilha Olha que benção isso aqui rapaz Olha Meu Deus Ó Ó Beleza pessoal Vou encerrando o vídeo por aqui ó Deixando essa maravilha pra vocês aqui Olha aqui ó A estrutura toda de ferro dessa ponte Ó Beleza Um abraço aí Tamo junto aí galera Tchau 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 Obrigado.